Ela vem pro baile de favela, bota sua melhora e roupa, o melhor perfume, oi que menina louca Passa base sensual, faz carinha de safada, quando vê a tropa ela fica louca Passa sarrando nos caras de boa Passa sarrando nos caras de boa Passa sarrando, passa sarrando, passa sarrando nos caras de boa Descende, desce, desce, rapa espera do movimento Passa sarrando, passa sarrando, passa sarrando nos caras de boa Ela vem pro baile de favela, bota sua melhora e roupa, o melhor perfume, oi que menina louca Passa base sensual, faz carinha de safada, quando vê a tropa ela fica louca Passa sarrando nos caras de boa Passa sarrando nos caras de boa Passa sarrando, passa sarrando, passa sarrando nos caras de boa Descende, desce, desce, rapa espera do movimento Passa sarrando, passa sarrando, passa sarrando nos caras de boa A CIDADE NO BRASIL